Hoje a gente vai testar aí a Andressa conversar com ela, ex-volante do São Paulo, hoje ela tá aí no Real Brasília. Vamos descobrir aí qual que é a pretensão dela pra essa temporada, conversar com ela e tudo mais. A Andressa já tem uma história muito bonita no esporte, mesmo sendo só um neném, né? Então vamos descobrir. Bem-vinda, Melissa, bem-vinda, Marcos, tudo bem, tudo certo? Me digam aí se vocês estão me ouvindo e ouvindo a Andressa. Só pra gente conversar, antes de eu começar a... Alô, eu te escuto. Pra mim já tá excelente, eu te escutar, mas talvez nem você já... Ah, então tá bom. Ó, seus fãs já chegaram aí, ó. Acho que a gente já pode conversar, porque a gente já pode começar. Primeiramente, Andressa, eu gostaria de te agradecer muito. Em nome de todo mundo aqui do Clubista pelo Seu Tempo. Eu digo isso toda live, mas eu tenho certeza absoluta que o seu tempo é muito valioso e que você tinha coisa muito mais importante do que estar conversando com a loira estranha aqui na internet. Mas muito obrigada por você estar aqui. E antes de eu começar a te metralhar ali com as perguntas que eu fiz, né? Que eu preparei pra você. Já tu coloque aí, pense nas perguntas que você quer fazer pra ela. E eu quero abrir espaço aí pra ti, se você quiser falar alguma coisa. Dá um oi. Fica à vontade, a casa é sua. Boa noite, pra todos. Boa noite, pra todos. É bom, eu sempre falei aqui, né, quando eu cheguei, que eu gosto de participar, eu gosto de falar um pouco da minha história e eu não tenho um problema com isso. E ultimamente eu tô com o tempo um pouquinho livre. Então, hoje é um dia que tá tranquilo, dá pra fazer. Assim que possível, a gente tá aí. Se precisar outras vezes, outros assuntos, pode contar comigo. Fechou. Muito obrigada, Andressa. Nome de craque isso, né, velho? Quase um nome. Não, eu tava comentando pessoal antes da live. A gente não, né? Porque eu e o Matheus preparamos ali. A gente, né? Eu e o Matheus somos dois. Mas a gente gosta de preparar o roteiro meio que numa timelinezinha do início até pra agora. Então, se alguém já quiser fazer uma pergunta, já pensem um pouco nisso. Então, eu vou começar ali mais do início, né, da sua carreira. Eu vi que, mais no início, você começou um pouco diferente das meninas, que geralmente começam no futsal e vão pro campo, né? Você já começou numa base, só que foi numa base de meninos, né? Mas foi uma base de campo um pouco mais estruturada, né? É, você pode discordar também e já já explicar. Mas você enxerga alguma desvantagem de você ter começado um pouco diferente das meninas, assim? Não, eu acho que... Eu não comecei diferente das meninas, não. Comecei com meninos. Claro, não passei pelo futsal, né? O futsal eu joguei, mas não o treinamento. Exatamente, assim, futsal, estudar e tal. Mas eu comecei... Meu pai tem um time, né? Meu pai tem uma associação, que é o Anny, né? Até vi algumas pessoas falando aí, ah, dá Anny pro mundo. Que é a associação Nova Esperança, né? E é... Então eu comecei ali com ele. Tipo, aos cinco anos ele ia dar treino pros meninos e eu já ia junto. Queria chutar bola, queria estar junto. E aí comecei a treinar com os meninos de outras categorias, que não tinham a minha idade. E comecei a brincar, a treinar, a gostar e sempre estar acompanhando. Então eu comecei com os meninos. A partir do momento que eu fiz uma certa idade, a partir do momento que eu fiz uma certa idade de 15, 14, 15 anos, eles não estavam mais permitindo, né? A minha cidade, que eu moro em Mogi das Cruzes, o campeonato de lá não estava mais permitindo que eu jogasse, porque os meninos de 15, 16, 17 anos, a força já era mais bruta, assim. Então eles não estavam permitindo. E aí que eu migrei pro futebol feminino. Entendi. Mas você passou a maior parte jogando com os meninos. E dá pra ver do campo que você tem alguns comportamentos que são um pouco diferentes das meninas, assim, da sua idade. Você é bem mais corajosa que as meninas no geral. E você não tem muito medo, assim, de entrar nas jogadas. E você fala assim, não, ela não vai. Aí você já tá lá, entendeu? Eu fico, meu Deus. Você acha que isso é algo que você aprendeu por ter jogado com os meninos? E tem alguma outra coisa, assim, que você acha que você pegou com os meninos e trouxe pro futebol, que é positivo. Tipo, o feminino, né? Que você acha positivo? Sim, com certeza. Jogar com os meninos é... Em parte são mais fáceis, né? Porque é um jogo mais rápido. E em parte é difícil em questão de marcação, né? Você tem que dar mais do que você daria com uma menina de 10 anos. A diferença pro menino de 12, entendeu? Eu sempre joguei, assim, em categoria um pouco diferente. E o seu esforço é maior, né? Contra os meninos. Até uns 12 anos, assim, parecia ser igualado, sabe? A minha força, a minha velocidade com os meninos. Mas a partir daí, 13, 14, aí eu tinha que correr dobrado, né? E eu ia usar essa força. E eu falo muito do meu pai porque a questão de firmeza, assim, Foi mais ele que a gente fazia o trombaco forte, Dividir bola com a guia. Então, ele sempre me mostrou essa força. Que eu tinha que ter força, né? Ainda mais que eu sou baixinha. Eu tinha que ter força e que eu ia me sobressair. E eu fiz judô também. Você parece tão baixinha? É, eu sou. Você parece tão baixinha na TV? Ai, que grato. Então, a próxima pergunta que meio que é, assim, né? Só de confirmação. Porque era meio que... É quando foi que você percebeu que... Começa brincando de futebol, né? Mas quando foi que você percebeu que você falou, Não, isso vai ser minha profissão. É isso aí que eu quero. E paciência. Em que momento foi que girou essa chavinha aí? Foi, se eu não me engano, eu tinha... Desde sempre eu já falei que eu queria ser jogadora, né? Desde sempre. Desde quando eu comecei a brincar. Desde cinco, seis anos. Mas o momento, assim, que eu me dediquei mais, Que eu queria muito, muito, Foi a partir do momento que eu vi a minha tia. A minha tia Tatiane, né? Ela também era jogadora. Ela jogava na seleção da cidade. Disputava campeonatos, ia pra fora. E aí teve... Que ela viajou e tal. E teve um jogo que ela foi jogar contra a Cristiane, né? Contra o Santos. Na cidade mesmo. E ela ficou muito encantada, sabe? E ela queria mais, entendeu? Então, tipo, naquele momento aí, Eu percebi que eu, com aquela minha idade, Que eu era novinha, que se eu começasse, Procurasse e me dedicasse mais, Que eu ia conseguir chegar onde minha tia chegou, né? Minha tia era o nome da cidade. Então, eu já via ela, assim, como uma... A minha maior referência, né? Falei, não, vou jogar que nem minha tia. Porque onde a gente ia? Falei, ah, a Tati, ela joga muito. Tati e Ronaldo, o que não sei o que. Então, sempre eu ouvi falar, assim, do nome dela. Aí, a partir do momento que eu fui ver esse jogo aí, Que ela jogou com meninas que tinham mais nome, assim, né? Que já tava no top do futebol. Você pode ver a modalidade. Exatamente. Aí foi quando eu despertei, assim, pra treinamento mesmo, né? A gente só jogar, só ir ali e brincar é uma coisa. Agora, treinamento é todo dia. É repetição. E até chegar à perfeição. Com certeza. Que bom que você teve um acompanhamento, assim, na sua família, né? Porque você é realmente muito sortuda pro padrão das meninas. Seu pai deveria sair dando cursos, assim, pelo país. De, olha, leve suas meninas pra poder jogar e tudo mais. Vamos dar uma pequena pulada aí, né? Nem tanto, né? Com um passado pouco mais recente, mas nem tanto também. Que foi a sua passagem pela seleção de base, né? Você jogou no Centro Olímpico e em pouco tempo você chegou na seleção. E, assim, se você chegou na seleção tão rápido é porque você tinha uma qualidade totalmente indiscutível. E eu não sei há quanto tempo exatamente você já tava jogando com as meninas, do ponto que o cachorro tá muito bravo, não sei por quê, mas tá tudo bem. Eu não sei quanto tempo foi de você começar a jogar pras meninas até você tá na seleção. Mas qual que foi essa diferença de jogar pros meninas e do nada tá lá jogando com a seleção? O que foi que você aprendeu mais de cara, assim, quando você chegou na base das meninas? Só pra constar, antes de você responder, o pessoal do São Paulo tá chorando as mágoas aí no chat, tá? Porque você foi embora. Tudo bem. Foi um tempo bom, né? Torcedoras foram bem carinhosas. Então, com relação a isso, foi... Tipo, não foi fácil, né? Porque eu não via meninas assim. Tipo, muitas meninas que jogavam bem, entendeu? Era mais, tipo, uma ou duas. Aí você jogava contra um time que tinha uma. Então, quando eu cheguei, assim, no Centro Olímpico, né? Mesmo assim, eu ainda continuava jogando com meu pai. Ainda jogava alguns jogos, assim, amistosos com os meninos. Então, pra mim, foi algo que eu me adaptei rápido, entendeu? Claro que eu não tinha treinamento de passe, questão tática. Eu aprendi muito. A leitura de jogo. Coisas assim que eu não tinha feito. O meu era mais jogo, entendeu? Treina um pouco o tal coletivo. Treina um pouquinho, algo específico, né? Porque, no caso, meu pai era cabeceio. E, tipo, ia indo. Então, não tinha, assim, ah, essa semana é referente a bolas ofensivas. Eu aprendi tudo isso aí lá e facilitou muito no jogo. Então, eu acho que essa transição foi boa. E no Centro Olímpico foi um lugar muito bom, né? Porque lá é de formação de atletas. E eu sempre recomendo lá, porque se alguém quer migrar, assim, pro futebol, quer se profissionalizar, lá é um lugar muito bom, porque você vai aprender de tudo. Desde a parte tática, conceitual do futebol, até a execução mesmo, né? Então, eu achei que, assim, não foi difícil. Mas eu aprendi muitas coisas. Essas coisas me travaram um pouco, assim, que era mais cognitiva, né? A questão de parte de taca-bola estava tranquila pra mim, mas entendimento, essas coisas, né? Entender alguns treinos também era meio complicado. Mas assim que eu cheguei, não deu muito tempo, assim, eu com 14, né? Eu cheguei no Centro Olímpico com 14. Eu já era, assim, um pouco diferenciada, né? Em questão das meninas, eu tinha uma qualidade que era justa. Então, assim que eu comecei... Fui pra São Paulo, sou de Mogi, é inferior. Assim que eu fui pra São Paulo, o pessoal da seleção enxergou, viu eu alguns treinos, alguns campeonatos. E aí, já logo viram potencial e me convocaram, né? O pessoal tá rápido, né? Tá mais que certo. Não pode deixar o pessoal ficar fugindo assim, não. Porque talento não falta, né? Falta desenvolver mais e tá se desenvolvendo, graças a Deus, né? A nossa seleção tá melhorando cada vez mais. Eu não gosto muito de falar de lesão. Prefiro pensar em recuperação. Porque, sei lá, lesão, todo mundo, até na vida normal, pessoas não atletas têm. E, assim, o importante é que a gente aprende com elas, né? E você é muito nova, você já passou por esse momento aí de lesão. E não que isso seja positivo, mas acho que você cresceu muito com isso aí, né? Essa questão de lesão. E eu vi que você até começou a estudar. Não sei se você já se formou. Você começou a estudar na área da educação física também. E você pode contar um pouco mais da sua lesão aí pro pessoal que tá entrando? Eu já sei, né? Porque, obviamente, fiz o meu dever de casa. Mas o que eu queria saber, você acha que... O seu estudo dentro da educação física te ajudou a voltar pro campo? E como que foi esse seu retorno pra o futebol de alto nível, assim, saindo de uma lesão? É difícil. É difícil. Foi um momento bem difícil pra mim. A lesão é que eu tive duas no joelho. Ligamento cruzado e ligamento colateral lateral. E, tipo, foi um momento bem difícil. A primeira lesão eu voltei rápido, né? A recuperação foi boa. Eu masquei num campeonato, né? Com a seleção. Masquei na final do torneio internacional. Que a gente até foi campeã, né? Mas foi um momento difícil porque a gente tentava ir lá. Tentava fazer a cirurgia. Chegava próximo e... Ah, hoje não pode porque os médicos, sei lá, não podem. Ou chegava lá, não tinha material. E aí a minha cirurgia foi atrasando muito. E eu preocupada com o sul-americano. O que ia acontecer, né? Não, eu quero voltar antes. Quero voltar no tempo. Eita. Caiu aqui. Tá me derrubando, Odessa. E aí foi um momento, assim, que me doeu muito, né? Na minha segunda cirurgia, assim, que eu voltei. Joguei pela União de Mogi com o meu pai. Fui convocada novamente. E aí tinha o Mundial, né? O sul-americano já tinha passado e tinha perdido. E aí no Mundial, acho que umas semanas, assim, três... Vai, cinco dias, assim, pra gente finalizar. Ver que realmente ia pro Mundial. Eu acabei me machucando de novo. E aí foi um momento que me quebrou bastante, assim. Eu era uma pessoa que eu tinha muita confiança, sabe? Uma confiança, assim, até elevada, até. E com a cirurgia eu acabei tendo mais humildade e reconhecer o trabalho do próximo também. Mas foi um momento, assim, que me deu bastante. Então, eu machuquei, não fui pro Mundial. Fiquei chorando muito. Meu pai até queria me buscar, né? Na convocação, que era no Rio de Janeiro. Ele falou, não, se quiser eu vou te buscar hoje. Aí eu falei, não, deixa, deixa eu aqui. Aí fiquei lá, né? Naquele ambiente. Curti naquele ambiente. Vendo as meninas. Feliz pelas meninas. Mas eu não tava indo. Então, foi uma parte, assim, que me ensinou. Mas me magoa e me dói até hoje, assim. Foi algo que eu queria muito e acabei duas vezes chegando perto e não indo, né? Mas quem crê em Deus sempre sabe que tem um problema. Vai ter alguma coisa aí que vai ser maior do que eu espero, né? Não, exatamente. E o que separa, entre aspas, não gosto muito desse termo, mas eu vou usar mesmo assim, que é o que vem na minha cabeça, o que separa as meninas das mulheres é o que você absorve nesses momentos, né? Você já teve um aprendizado dentro disso, o que não é normal pra alguém de 20 anos. Normal era você ter se machucado, ter ficado puta, voltado a jogar, mas você já tirou algo muito grande disso. Então, assim, acho que você já tá muito na frente de muitas pessoas aí. E o ponto que eu quero chegar é porque você começou a sua carreira ali com muita explosão, muito vigor. Você fica ali no meu campo, você é muito habilidosa. E, assim, não é fácil chegar num time que nem o São Paulo. E você saiu do Ponte Preta pro São Paulo ainda nesse período, né, de recuperação de lesão. E, assim, qual que é a mágica? Porque não é fácil pro São Paulo. E como é que faz pra você ir pro São Paulo se recuperando de lesão, entendeu? Assim, como, entendeu? Você tem que ser muito diferenciado pra isso. Sim, em questão um pouquinho da parte da lesão. Depois da lesão eu comecei, né, terminei a escola e em seguida a minha mãe já falou, não, você vai fazer a faculdade. Eu até pensava, mas eu queria ficar um aninho. Eu queria ficar um aninho. Eu falei, não, mãe, deixa eu ficar um ano. Ela te convidou a fazer uma faculdade. Aí ela já, da escola eu já saí pra faculdade, já. Então, comecei na faculdade e o momento que eu tava muito triste, eu não queria saber de futebol. Eu não queria saber, sabe? As meninas estavam em campeonato e tal, assim, e eu não assistia. Até hoje, as meninas falaram, ah, tá uma menina que jogou no centro. Eu falei, gente, eu não conheço. Porque eu fiquei praticamente dois anos sem acompanhar, né? Sem querer saber, porque eu ficava muito triste. Eu comecei a estudar, comecei a trabalhar e aí foi indo. Mas, referente a um retorno, eu voltei, né? Eu voltei no centro olímpico mesmo, joguei o paulista. Eu era a mais velha, com 18 anos, as meninas aí. Yaya, Jovaninha, Pérola, Milena, todas essas meninas aí. Tudo novinha, 2000, 2002, eram elas, entendeu? Então, eu era a mais velha ali, porque eu tava retornando de lesão. E eu ainda fazia parte do centro olímpico. Joguei o paulista, em seguida fui pra ponte, pra ponte preta, né? Joguei o brasileiro, mas foi bem curto ali, acho que, se não me engano, três meses, por aí, quatro. E aí, joguei lá na ponte preta. E eu me decepcionava muito comigo, né? Porque eu queria ser aquela Andressa que estamos perdendo, eu vou pegar a bola do meio e vou até o gol e vou resolver. E eu não conseguia, eu não conseguia, e aí eu me decepcionei muito também. E fui pro Juventus, Juventus da Moca, e joguei a Copa Ouro também com eles, também foi um processo muito bom, foi um lugar que me ensinou bastante. E aí, acabou o ano. No Juventus? É, no Feminino. E aí, acabou o ano, né? De 2018. E até então, eu tava assim, sem saber pra onde ia, né? E aí, pela minha história, pelo que eu fiz em seleção, no clube mesmo do Centro Olímpico, em questão de tudo que eu já tinha feito, tão nova, a minha história não tinha morrido. Então, o técnico, o Lucas, né? Sinato, que até hoje é em São Paulo, foi ele que foi meu treinador no Centro Olímpico. Então, ele me conhecia, ele sabia do meu potencial todo. Então, quando ele montou, né? Quando foi montar o retorno do São Paulo, ele já lembrou de mim, já lembrou da minha história, do futebol que eu tenho, da qualidade que eu tinha. E aí, ele me chamou, e eu fui, né? Da ponte ali, que da ponte foi brasileira, no campeonato mais oficial, né? Mas foi ali, depois de 2019, já iniciei no São Paulo. Então, aí, voltei ao topo ali do futebol, e foi muito bom, foi algo muito interessante. Voltou muito bem, inclusive. É. Consegui o espaço no São Paulo muito rápido. Assim, pra quem tava fora, quem há pouco tempo tava sem ânimo, né, pra jogar futebol, foi algo muito rápido. Não é pra qualquer um, assim, tá no São Paulo e conquistar um espaço no São Paulo é mais difícil ainda, né? Hoje você tá indo pro... Eu não sei se você já tá em Brasília, mas acho que você comentou que tá em Mogi, né? Ah, já tá em Brasília, meus pés, eu me expliquei, tá chovendo muito. Mas, assim, eu conversei com a Marcela aí, pouco tempo atrás, ela me falou um pouco dos preceitos de vocês pra esse ano, que vocês querem dominar o Brasil, que você tá tudo, levantar todas as canecas. Então, eu sei mais ou menos o pensamento do time pra esse ano, né? A Relu Fit ali, tá falando que tu aprendeu a falar bem com ela, tá? Só pra dar o mérito pra ela. Ah, com certeza, o mérito é dela. Tá aí, ó, teu mérito é aí. É, Relu Fit. É, Relu Fit. Você é maravilhosa. Só que eu já sei quais são os planos da equipe pra temporada, mas qual que é o seu plano pra você nessa temporada, assim, tirando um pouco o pensamento só da equipe. Claro, eu quero sempre ajudar a equipe, fazer gol, dar assistência, ajudar todo mundo em todos os aspectos. Mas qual que são os seus planos pra essa temporada? Porque, assim, você é muito nova, então eu imagino que você ainda tenha muitos pontos de desenvolvimento pra fazer dentro de um campeonato A1 ainda, né? Sim, é, eu joguei pouco, né, assim, em questão de A1, né? Ano passado, assim, foram poucos jogos que eu entrei, ou jogos, assim, vamos dizer, clássicos, né, e tal. Então, eu ainda tenho essa vontade de mostrar mais, entendeu? De querer mais. Individualmente, eu gosto, eu gosto de ter um destaque, assim, individual, né? Aí, no brasileiro, tem as premiações, né? Então, eu almejo chegar aí. Ah, melhor volante do brasileiro, ou, sei lá, revelação, melhor voo, não sei, alguma coisa. Mas, que tem esse destaque individual, mas em questão de grupo, aqui no Real, foi um lugar que me apoiou muito bem. As meninas, extremamente, família, né? Junta mesmo, abraçam quem chega, e é um objetivo só, e todo mundo caminha pra um só lugar. Então, eu acho que a gente vai colher bastante frutos, sim. Estamos nos dedicando muito, e a gente não tá entrando pra não cair. A gente tá entrando pra não marcar a história, entendeu? A gente tá entrando pra mostrar que tem um trabalho também, mesmo que o clube é recentemente novo, né? Mas, a gente tá querendo aí, todo mundo tá com essa sede, então, acho que vai dar um trabalho, vai dar uma visão aí pro Real Brasília. Ó, antes da gente continuar, eu acho que a gente tem que parar aqui um momento muito importante. Você precisa mandar um beijo pra sua avó, porque não dá pra gente continuar live dessa maneira, entendeu? Não, assim, não dá. Sua avó tá aí. Vó, um beijo, eu te amo, e hoje eu até falei no treino que eu estava muito feliz, que minha avó tava no médico, e agora ela está em casa, e eu fiquei muito feliz, e a gente fica mais leve, né? Se preocupa só com o trabalho. É muito ruim a gente ficar longe da família e não poder fazer nada, né? A gente fica sentido, fica preocupado e querendo fazer algo, e não pode. Mas um beijo, eu te amo. O psicológico domina tudo, né? É, beijo, ó, melhoras aí pra senhora, sempre sempre, porque a senhora tem que assistir todos os jogos da sua neta esse ano. São muitos jogos, entendeu? Então, assim, fica esperta, vó. Eu tenho uma pergunta aqui que é muito sobre o futuro, mas, assim, pela estrutura que eu sei que vocês têm aí no Real Brasília, eu acho que eu imagino mais ou menos, assim, sua resposta. De novo, vou frisar isso, de novo. Porque, sim, você é muito nova, você é muito habilidosa. Você tem muito cara de... você enxerga o jogo muito bem, o que eu acho que é mais difícil. Você falou que teve muita dificuldade com isso quando foi pro Centro Olímpico, mas que bom que você conseguiu desenvolver isso, que eu acho que é muito mais difícil do que você desenvolver habilidades técnicas, né? Porque no campo você pratica brincando, você se diverte. Agora, enxergar o jogo é algo mais chato, né? É mais de estudo mesmo. E, assim, você tem cara de jogador que a Europa vai querer roubar da gente daqui a um tempo. Porque, né, quem pode comprar com um euro a cinco reais, compra, né, bebê? Então, assim, eu sei que vocês têm uma estrutura fora do comum aí no real, tá? Sei que vocês estão muito fora aí. De real, não tô querendo tirá-la daqui, não, tá? É só uma pergunta que eu tenho uma cara de curiosidade. Ela vai ficar dez anos aí. Então, depois desses dez anos, você tem algum preceito de ir pra fora? Ou você é do time que quer ficar aqui no Brasil e tudo mais? Você gosta daqui? Porque tudo bem também, né? A gente até prefere que vocês fiquem pro campeonato ficar mais forte. Chupa ali um. É. Eu gosto muito de jogar aqui, né, principalmente. Porque agora todos os clubes estão ficando qualificados. O campeonato tá muito forte. É gostoso de jogar. Então, mas eu tenho, sim, vontade de jogar pra fora. Disputar uma Champions, né? É um sonho, assim, que a maioria dos jogadores tem. É, então, a gente, sim, deseja jogar fora, deseja ter essa experiência. Mas também vim com retorno e mais conhecimento, né? Mas um leque maior aí pra trazer mais dificuldade ou mais referências, assim, ao futebol brasileiro. Mas eu tenho, sim, o desejo de jogar pra fora. Mas não sei ainda quando. Ela vai pro Corinthians, assim. Então, tem determinado, ah, vou ano que vem. Ah, vou daqui dois anos. Não sei. É assim que surgiu uma oportunidade boa. Ou eu me senti à vontade pra ir. Aí eu vou. Uhum. É, querendo ou não, esse intercâmbio é importante pro nosso futebol também, né? Que tá muito atrás. Tá melhorando. Graças a Deus tá todo mundo feliz, né? O passado foi um, assim, um marco, né? Cresceu muito a modalidade. Só que lá fora ainda é muito melhor, né? É importante pra gente esse intercâmbio também. Agora chegou o momento que vocês vão perguntar aí, porque as perguntas mais padrões que você geralmente vai responder por aí, eu já fiz. Agora, o ponto é, as minhas perguntas favoritas, entendeu? Que eu chamo de perguntas aleatórias a Marcela, coitada. Ela deve me odiar até hoje com essas perguntas aleatórias. Ela deve... Nossa, coitada. Não sei nem como ela tá... Ela tá assistindo a live, não sei nem como. Pobrezinha. Então, se você quiser fazer alguma pergunta pra Andressa, tá aí, o momento é agora. Antes da Europa, ela tem que jogar no Grêmio. Que M o menino, que M. Não, dá licença. Todo mundo quer a gente roubar aqui. O Real não vai mais deixar as meninas virem pra cá, porque todo mundo fica... Vem pro Corinthians, vem pro Grêmio. Não vai dar certo isso aqui. É bom, é bom, é bom que o trabalho está sendo reconhecido. Não, pô. Mas aí, como é que eu fico com o Real, entendeu? Próxima vez, vocês falam, não, não vou dar, minhas jogadoras. Vocês estão querendo vender elas aí na live? Uma manda pra Europa, outra manda pro Corinthians, outra manda pro Grêmio. Pessoal do São Paulo, tá um chororô aqui, que meu Deus do céu. Mas enfim, eu vou começar com minhas perguntas aleatórias. Então, assim, vocês fiquem à vontade pra perguntar o que vocês quiserem também. Não é todo dia que vocês vão poder perguntar coisas pra Andressa. Então, assim, a rocha, entendeu? Essa aqui ainda não é tão aleatória, assim, tá? Essa aqui ainda é um aquecimento do El-Chun aqui. Do Real, ela não sai mais, ó. É isso aí, sabe? Isso aí. Qual a sua qualidade? Mas aí, o que você acha, não que você ouviu as outras pessoas, que te faz diferente das outras jogadoras, no geral? No geral, eu acho que é a bola aérea, né? Apesar de ser pequena, eu tenho esse ataque à bola bom e diferente. de muitas, né? É que nem você falou, essa coragem de ir na bola, que às vezes é pancadão, né? Que você meio que fecha o olho, abaixa a cabeça e eu já abro a essa bola. E eu acho que também a questão de, tipo, desarme, né? Roubar essa bola e tal. E chegar na área, porque eu sou uma volante que, se não me segurar, eu tô batendo lá e voltando, eu tô mais à frente que as atacantes. Então, acho que o que me diferencia é isso, é essa chegada, a parte, né? Do gol ali, a área ofensiva. E, no caso, é o cabeceiro ali. Ó, assim, gostaria de dar um momento aqui pro comentário da Jaqueline. Ela disse, ah, não, que cabeceia muito. Eu não vou participar disso, porque eu também sou muito baixinha. Então, assim, tô só dando espaço aqui mesmo. Melissa tá perguntando se você sente muita falta lá do São Paulo. Aí a gente pode até expandir um pouco a pergunta, né? Eu diria São Paulo-cidade também, né? Porque Brasília é roça perto de São Paulo, né? É muito menor, muito mais tranquilo também, graças a Deus. E tudo muito mais pacato também, né? É, eu sinto falta, assim, por estar mais perto, né? De quem a gente gosta. Qualquer coisa, você pega um trem, pega um Uber, alguma coisa, você já tá em casa e tal. Mas tá sendo uma experiência boa, eu tô gostando, entendeu? É a primeira vez que eu tô saindo do estado, tô longe da minha família. Então, tá sendo um aprendizado bom pra mim. Mas não que eu não queira retornar a São Paulo, entendeu? Entendi. Ah, também, me imagino que a família é o que mais pesa nesse sentido, né? Imagino, até mais que a estrutura do clube, talvez, né? Passa nada aí, tá certo, eu ouvi. Pergunta aleatória 2, qual que é o seu ritual pré-jogo? O que você faz todo jogo, se você não fizer, assim, você tem certeza que vocês vão perder. Ah, eu vou mostrar, viu? Ai, Deus. Mata a cobra e mostra a cobra mesmo. Tô com medo agora. Isso aqui é a arma. Gente, votação pra todas as meninas do Real entrarem, assim, na próxima partida. Um votante. Pelo amor de Deus. Eu gosto, eu gosto de entrar feliz, né? Antes de começar tudo, chegar no mestreário, eu gosto de dançar, eu gosto de escutar música, gosto de rir muito, eu gosto de brincar, assim, eu gosto de ficar leve, eu não gosto de ficar muito tensa. Então, eu gosto muito, eu queria já escrever aí, dançar, rimar, eu gosto, eu gosto de brincar um pouco antes de a gente entrar e focar, né? Claro que eu já tô focada, né? Mas, a partir do momento ali que a gente tá indo, depois, depois, no final, no final. Então, eu gosto sim, eu gosto de ouvir música e resenhar um pouco, né? A partir do momento ali que começa a pôr a roupa, né? Se vestir e tal, aí a gente se concentra, faz uma oração e aí ser um ritual a cada jogo. É bom que ninguém fica nervoso, porque você não deixa, né? Que você tá lá dançando, é meio difícil ficar nervoso nesse momento. Que bom. Seu jogador ou jogadora, aí só um, nesse caso, que você acha que é pouca mídia e muito futebol. Pode ser qualquer um dos dois, jogador ou jogadora. Pouca mídia e muita mídia? Não, contrário. Muito futebol e pouca mídia. Não, perdão, acho que você falou certo. Me desculpa, nasci errado. Esquece. Tá. Vixi, eu não sei não. Tic-tac. Pô, vai passar. O João, eu não entendi. Você foi no Pico do Urubu. Esse lugar é todo nome estranho, hein? Não, é emojinho. Eu não ia admitir isso. Uma montanhinha lá. Ah, entendi. É bonita, é bonita de ver a cidade isolada. Ah, justo. É que o nome é horrível, né? Itapéu, mas a vista tem que ser bonita. Andressa, é uma coisa que te irrita em campo, que quando alguém faz em campo, você fala putz, essa maldita estragou o meu dia fazendo isso. Se é que tem, né? Que você parece ser tão leve aqui, né? Não, o meu estresse é que eu sou muito de dar informação, né? Eu dou muita informação, mas eu não dou derrubando a pessoa, sei lá. Eu falo praticamente narrando o jogo. Vai ali, toca lá, vai pra casa, vai lá. Então, a partir do momento que a pessoa erra uma, duas, três, e eu já falei pra ela o que ela tinha que fazer, é algo assim que eu falei e ela devolveu, sabe? Ah, mas é aqui, ah, mas não, ah, mas não sei o que lá. E eu, boalha, porque a gente tá falando pro bem e a pessoa fica retrucando sem pensar no que ela fez, entendeu? Isso me deixa muito brava. Eu falo aqui que o que tu não gosta é de voltar. Ah, é isso aí, eu também não gosto, tá? Eu também não gosto disso. Tô falando aí que tu não gosta é de voltar pra marcar, hein? Botei no alto aí, tô indo que eu olhava agora. Não, gostar nós não gostamos, né, mas tem que ir. Mas nós voltamos, né? Fazer o quê? Um jogador e uma jogadora referência na sua posição. Hã? Entendi. Um jogador e uma jogadora referência da sua posição, assim. Não necessariamente o seu favorito, assim, que você acha que... O que é mais a sua referência? O Paulinho, né? O Paulinho, que era ex-jogador de Corinthians, agora não sei onde ele tá. Saudades. Mas ele era um volante, assim, que eu sempre observei que eu gosto do jogo dele. É aquele volante que marca, mas também que chega ali pra finalizar. E eu gosto... A gente até esquece, né? Que ele é volante, né? Exatamente. Saudades. Eu gosto do tipo do jogo dele. Ah, agora uma pergunta mais adatória. Do que você menos gostou de morar em Brasília até agora? Tirando a chuva, porque aí é seco e tá chovendo, mas assim, ninguém chamou a chuva. Ela é meio atípica no seu método. Eu não entendi, trava um pouco. Parabéns, Instagram. Vai me cortar agora, bonita. O que você menos gostou de morar em Brasília até agora? E não vale pra lá a chuva, porque aí não chove. O que tá acontecendo agora é totalmente anormal. Ah, aqui em Brasília? Você não gostou. E não vale falar com as suas colegas de quarto aí, ó. Nossa. Que coitada. Eu não gostei. Eu não gostei. É que a maioria das coisas... Eles colocam pimentão. Eu não gosto de pimentão. E a maioria das coisas tem pimentão. Eu nunca parei pra pensar nisso. Muita coisa tem pimentão, assim, bem aleatória. Tem pimentão e eu não gostei. Cara, que inesperado. Eu geralmente queria falar, não. Tem lugar que o meio litro de água custa sete reais a garrafinha de água. Não. Nunca parei pra pensar nisso, mas eu vou pra pensar nisso. Que eu também sou meio assim com pimentão. Eu como, mas sou meio assim, né? Ó, acho que é estranha também. Se você pudesse extinguir do mundo inteiro, assim, da existência da terra, um animal, inseto, qualquer coisa do tipo. Um bicho. Que bicho que seria? Rato. Rato? Tadinho do rato. Rato. Nossa. Não gosto de rato. Tem medo de rato. Nossa. Boa sorte que em Brasília tem que matar rato. Um hobby aleatório, Andressa. Um hobby aleatório que não envolva futebol. Então não vale ficar, assista um jogo, entendeu? Algo aleatório. Que não envolva futebol. É rima. É rima. Ó, você vai ter que provar suas qualidades na rima até o final dessa live. Fazer rima. Fazer música. Vem pra mim. Ó. Você sabe que você vai ter que provar, entendeu? Essa sua qualidade aí na rima. Que não é, entendeu? Vai ter mais de rolar. Nas paradas de ônibus tem muito rato. Ah, isso é verdade. Não preciso não pensar nisso. Bom, vamos deixar a sua volta ali. Ó. Falando aí que tu é de leão. Mais uma curiosidade aleatória. Tá gravando aí. Ó. Voltei, voltei, voltei. Aí, aí. Voltei. 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 Me vês? Me vê. Tá. Vamos lá. É dessas últimas perguntas, mas quero ver você rimar eu também, entendeu? Mas tá tudo bem. Diz pra... Eu queria que você dissesse pra gente. Uma curiosidade sua. Algo estranho, claro. Algo estranho que você possa... Estranho não, diferente. Agora não vale mais rimar que você já queimou esse cartucho, entendeu? Algo que você nunca teve oportunidade de dizer em outra entrevista, mas que você achou legal, entendeu? O que você faz. Totalmente aleatória. Totalmente aleatória? Não sei se você tá uma aleatória assim, tá? Eu gosto de escrever. Assim, quando eu tô... Sério? Quando eu tô muito feliz, aí eu gosto de escrever. Não só... Mas escrever. Ao invés de falar pra alguém, é escrever. É, só escrever. Ah, que legal. Como se eu estivesse falando com alguém, mas é só escrever. É melhor porque o papel sempre vai te escutar, entendeu? Sempre vai te obedecer em campo. O papel você não vai precisar falar duas vezes pra... Não vai falar os comentários. Ó, porque eu não quero ouvir. Nossa, perfeito. Eu vou começar a escrever também. Adorei essa dica. Ó, assim, 90% dos comentários ali são que você deveria rimar. Entendeu? Mas eu acho que o talento desse não pode ser obrigado, entendeu? Você precisa se sentir livre pra rimar, entendeu? Então, assim, eu tenho mais cinco perguntas aqui. São perguntas de sim ou não, então é mais rapidinho. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa, agora é a hora. Falem agora, o Cali se para sempre. E, assim, é o tempo que a Andressa tem pra aquecer. Pra poder fazer uma rima pra gente. É, aí, ó. Abre a porta pra Sassá te ajudar na rima. Eu tranquei a porta. Não, ela fica fazendo um grau. Ah, não. Tudinha. Acho que ela já respondeu, né? O que ela pensa pra sua temporada. Tem mais algo que você queira dizer sobre isso, Andressa? Tem uma outra pergunta aqui, maior. Eita, cara. É, o... Cara, que nome difícil. Está... Esse moço aí tá perguntando. Ah, acho que a Andressa caiu. Vamos esperar. Não, ela tá assim... Você tava parada. Você tava muito enganada. É, o Ziba. Ah, é porque o nick dele é muito difícil. Entendeu? Eu sou meio cega já. Ele tá perguntando... Pra atingir, né? A seleção principal. Pra você é mais fácil que você já teve nas seleções de base, né? Sim. Eu sonho, claro, né? Vestir novamente a amarelinha. E jogar na seleção principal. É o maior objetivo, né? Agora que não tem mais idade pra ir pra base. Mas... É algo que é consequência do trabalho. Então, a gente tem que ir bem, muito bem pro nosso clube. Fazer pelo nosso clube. E, consequentemente, você chega na seleção. Mas eu tenho vontade, sim, com certeza. Ah, quando você vai conseguir seu prêmio lá de melhor do Campeonato Brasileiro A1. No final do ano que vem, né? Ou no final desse ano mesmo. Não sei quando é que eles vão anunciar. Fica muito mais fácil, entendeu? A chamar a atenção da tia Pierre lá. Então, deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Estou falando aí que você tem que saber das entrevistas 24 horas antes por causa do teu cabelo. Não sei se isso é verdade. Né? Então, vamos lá pra gente encerrar, Adressa. Cinco perguntas de sim ou não. Só vale sim ou não. E agora que eu te queimo com o seu pai, entendeu? Espero que o seu pai não esteja assistindo aí, entendeu? Com certeza. Já mentiu... Ah, então... Então, pai, desculpa, tá? Já era. Desculpa, pai. Já mentiu pro teu pai dizendo que não tinha nada da escola pra fazer pra poder jogar bola? Com certeza. Credo, não esperava tanta vermelha. Em relação a isso, a minha mãe que é mais, assim, rígida em questão de escola, de estudo. Ah, a Renatinha tá perguntando aí. Quantos gols você vai marcar aí pelo Real essa temporada? Menos de 20, não aceitamos, entendeu? Tem que ser mais de 20. É. Não interessa, se é volante, tá se inspirando o Paulinho, meu filho. Entendeu? Tá aqui, ó, o sarro, ó. É, então. Ah, no mínimo aí... Um cinco, vai. Tem que ser um... Tá, eu vou te dar... Porque é a primeira temporada, entendeu? Eu falei no mínimo. Depois a gente vai conversar de novo. Não, então. Mas o mínimo... O mínimo era 20, entendeu? Mais pra frente a gente volta a conversar, entendeu? Você já vai estar mais habituada lá. Ninguém aceita menos de 20. Então, assim... Então, tá bom. Ah, você é artilheira, né? Desse jeito. Só o... Você já jogou de lateral, de volante, de meia. Qual que é a sua posição de preferência, né? No ataque, já pensou em disputar alguma posição? Já jogou de voleira, já. Isso é verdade. Algo que eu ia perguntar. Acabei não conseguindo encaixar por causa do tempo da live. Tipo, como? Assim... Tipo, eu já vi no lateral... Cara, mas... Tipo, gol? Não é? Tipo, eu tô à toa aqui pra jogar no gol. Tipo, tô voltando. É uma posição muito difícil. É, mas eu jogava no futsal, assim. Eu gostava de agarrar, né? O gol é menor e tal. Eu gostava muito de agarrar pros meninos. Eu agarrava. Então, quando eu tava voltando de lesão, ainda não podia, né? Forçar ali e jogar o jogo completo. Então, eu fico gol. Joguei o Paulista no gol, aí. Pelo União. Um monte de dança. Mas a minha posição, que eu gosto mesmo, é de volante. Volante que serve tudo. É, então você tá... Você tá bem servida, então, né? Não tem... Não tem muito... O pessoal tá exigindo gol e dancinha. Então, assim, agora, além de rimar, você tem que fazer dancinha. E fazer gol, né? Ser gol é detalhe, né? É. Ai, ai. Você tá lascada, viu? Só queria te dizer isso. Porque, assim, o pessoal geralmente vem na live pra pedir gol. Entendeu? Mas agora eles querem gol, dança, rima, breakdance, óculos. Tá cada vez mais difícil ser jogador nesse país, não é mesmo? Com certeza. Óbvio. Próxima pergunta de senhor, não. Já matou aula pra jogar bola na quadra? Acho que sim, tu veio, né? Mãe, não bata na Andressa. Deu certo, ó. Ah, tem... Até que a minha mãe lá, porque a minha mãe é professora, né? Uma vez ela tava dando aula pra outra turma e eu tava cavulando dentro da quadra e ela tava lá. Gente, que atentado. Também que deu certo, né? Que você também tinha matado. Exato. A gente não esperava isso. Mas eu, dentro da sala, assim, eu era uma pessoa que pegava as coisas, assim, né? Até que era bem... Você fazia seu trabalho, né? É, eu fazia a minha parte, mas depois que fez também, a bagunça já tava feita. Gente, você não tem cara disso, tá, Andressa? Com o nome de anjo ainda. Ah, não. Não tem cara. É, não tem cara. Não tem cara. Que bom. Vamos lá. Próxima. É contra esse canteio curto. Essa que é polêmica. Oi? É contra esse canteio curto. Sim ou não? Se eu sou contra? Aham. Muito. Eu já sabia, né? Muito. É cabeceadora. Aí eu gosto do canteio curto. Mas só eu, no futebol brasileiro, gosto do canteio curto. Então, assim, eu não aguento mais. Não, uma vez, vai. Uma bola. Por ano, por temporada. É. Por temporada já tá excelente. Sim ou não, feijão é por cima do arroz? Feijão é por cima do arroz. Tá, eu boto por baixo também. Tudo bem. Eu sou... Desculpa. Eu vou me retirar. Eu vou me retirar dessa live aqui. É, prefere ter ir no físico do que treino tático. Você já respondeu meio que essa pergunta, né? É, tático também é chatinho. Eu treino técnico. Ah, Andressa, agora acabou minhas perguntas. Aqui, tô vendo a pergunta no chat. Chegou seu momento de brilhar na rima, entendeu? Chegou seu momento de honrar a sua nova casa aí, que Brasília tem o mood rapper aí, entendeu? Você quer fazer uma rima pra gente? Esquisita. Fica na tua aí, Débora. Esquisita é tu. Oxi. Ah, eu tô tímida. Você tá tímida? Então, vamos fazer assim. Na próxima vez que a gente for conversar, deixar aí pra você jogar alguns jogos pelo Real, a hora que você começar a brigar com a Marcela aí, porque ela não tá te escutando no meio de campo. Aí a gente volta aqui e você faz a rima pra gente com a Marcela. Não, não. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer agora. Ah, ó. Ela tá pensando. Eu vou te deixar pensar aqui, ó. Não vou olhar pra você não. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural. Eu vou errar, mas tudo bem. Não, sem pressão. Um, dois, três, quatro. Eu não sei fazer batida, então vou só olhar. Não, vai. Vai. Eu vou mandando a rima, eu vou mandando um papo. Eu tô gostando aqui desse bate-papo. Muitas pessoas boas que veio pra mandar. Uma mensagem boa dessa vai arrancar. Vou mandando agora um passinho, um passinho. E vou mandar um tchau e um beijinho. Aê! Ai, Andressa, a gente podia te multiplicar, mano. Ai, seria muito top poder ter mais Andressas aí, mais times, viu? Faz beatbox. Pelo amor de Deus, acho que eu vou estragar o talento da menina fazendo beatbox com essas minhas vozes de pato. Pelo amor de Deus. Caraca, ficou muito bom, Andressa, sério. Eu acho que, assim, é porque o futebol já deu certo, né? Mas, assim, no teu tempo livre, já era. Abriu o tweet e... Não, mano. Acho que você tava perdendo tempo. Não, você tá perdendo tempo. Lá ali, ó. Lá ali, ó. Quando acabar o... Quando acabar a... Não, não, já até esqueci. A gente tá tanto tempo em pandemia que eu já nem lembro mais do trem. Pra acabar a pandemia, só ali na esplanada, metemos rap, enquanto você descansa o corpo, você cansa a mente. É que eu não achei nenhuma... Não achei nenhuma gravadora ainda aí pra me patrocinar, senão... Já migro aí, fica aí, ó. Futebol e umas músicas. Galera das gravadoras aí, ó. Manda mensagem pra Andressa. Fez faculdade pra isso. Exatamente. É isso mesmo. Foi isso que ela aprendeu na faculdade. Ninguém aprende nada que presta na faculdade. Então é isso, pessoal. Aprende, só não usa. Aprende nada. Ninguém aprende. Que nada. Você decora, vai fazer a prova, a prova vai embora. Você tá enganando quem aqui. Olha no fundo, você tá enganando quem aqui, entendeu? Também faço faculdade. Eu sei que a gente que faz faculdade não vale nada. Entendeu? Tem uma pessoa que não serve pra decorar. Não cai, Andressa. Não pode decorar, não. Porque... Ah, tem coisa que agrega zero, né? Mas no geral a gente aprende apanhando, né? Por isso que a faculdade é tão divertida. Sara, cara, isso. Obrigada. Meu pai aí. É bem mais feliz. O pai dela aqui, pede pra mim tá bêbada. Ai, deixa sua sala no TikTok. Você também é tiktoker? Meu Deus. Ah, tem algumas lá. Eu vou vigiar a sua tiktok depois. Você faz isso, né, Sara? Obrigada. Então é isso, pessoal. Eu vou te deixar aí, Andressa. Espero que a gente possa bater esse papo de novo. Muito ir. Ai, me tá bêbada pro seu pai. Peraí que tem cabelo voando aqui. Tô um pouco de medo. O que vai acontecer aqui? Peraí. 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 Não, eu estou bem. Já tá dito. É que horror. Ai, mano. Tadinho do seu pai. Ele já deve ter visto essa cena alguns meses. Eu imagino. Pois é. Viu nada? Ai. Ai, coitado. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, pai. Você fez um bom trabalho. E espero que mais pais sejam como você aí. E tragam mais meninas pro futebol que a gente tá precisando, tá bom? Eu vou deixar a Andressa embora. Porque eu pedi 40 minutos. Já tá dando uma hora, tá? Depois o pessoal do Real liga, ó. Você tá subornando aqui minhas crianças. Vou deixar até porque tá na hora da Andressa dormir pra treinar amanhã. Espero que em breve a gente possa bater esse papo de novo. Vou deixar você interagir aí. Marcar uns gols. E a gente volta a conversar. Tu tá uma vibe incrível. Tenho certeza que deixou a noite aí de muita gente melhor. com esse bate-papo. Espero que você tenha se divertido também. E muito obrigada, Andressa, mais uma vez. E a gente se vê em breve. É, obrigada. Sim, eu vou... Que nem eu falei, eu gosto de participar. Eu gosto de falar um pouco também na minha história. E como aqui, né, em outro estado, a maioria não conhece. Então, eu queria mesmo participar. E é sempre bom a gente estar falando, interagir também com as pessoas aí. Um beijo pra minha avó, pra minha prima, pro meu tio, Melissa, ajuda, todo mundo aí. Tá falando, Renatinha, Jaco. E são pessoas aí que qualquer coisa que eu faço já estão de olho, estão aplaudindo. E eu agradeço muito a eles, tá? Um beijão pra todo mundo. E um beijo pra você. Obrigada. Qualquer coisa, liga a gente aí que a gente vai participar outra vez. Se fizer um gol, pode deixar. Ó, eu vou cobrar. Então é isso, Andressa. Fica com Deus. Toda boa sorte do mundo pra ti aí. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.